Vou cantar O homem que sumiu no chão Vou cair no chão que se deixar noitário Plantar o que eu pegar pra mão Na mão o que eu puder guardar O nome do lugar O homem que sumiu Como vai o homem junto de outro homem Como devo lhe chamar Chamo pelo nome, imagino o nome O caminho devagar O que faz o homem acreditar Pra ser o homem, se não pra sonhar O que mata o homem, o que será Vou cantar Vou cantar Vou cantar até parar o mar O mar até fazer voltar O tempo que deixou passar O nome do lugar O homem que sumiu no chão Vou cair no chão que se deixar plantar Plantar o que eu pegar com a mão Na mão o que eu puder guardar O nome do lugar O homem que sumiu Como vai o homem junto de outro homem Como devo lhe chamar Chamo pelo nome, imagino o nome O caminho devagar O que faz o homem acreditar Pra que serve o homem, se não pra sonhar O que mata o homem, o que será O que faz o homem, se não pra sonhar O que faz o homem, se não pra sonhar O que faz o homem, se não pra sonhar O que faz o homem, se não pra sonhar